Está a gravar? TechView 2022, eu sei que já não faço esta rubrica há imenso tempo, vocês têm posto imensos comentários a pedir, Filipe, volta! Não houve um único comentário, mas pronto, há imensas coisas que estão a passar e que eu gostava de partilhar com vocês. Mas antes, uma palavra do patrocinador deste vídeo, se vocês estão a pensar comprar um portátil ou um computador fixo sem palavras-chave Windows, com a Silica e Sales, vocês podem poupar uns euros, é uma plataforma de chaves Windows oficiais, entre outras coisas, tipo Office ou Jogos, e com o código FV25, podem ter um desconto de 35%. Por exemplo, o Windows 11 Pro pode ficar por 18,02 euros, ou então o Windows 10 Pro pode ficar por 13,36 euros e, mais tarde, podem fazer o upgrade para o Windows 11 Pro. No meu caso, eu fiz o pagamento e deixei de ter o alerta aqui neste portátil, fiz através do PayPal, sem mais taxas nenhumas e em menos de 6 minutos, eu o temporizei, consegui ativar este Windows, tem mais outros métodos, Silica e Sales, aconselho! Por exemplo, tivemos agora o lançamento do novo OnePlus 10 Pro, assim um pouco modesto, dá-me a ideia que deve ser por causa das Shorts, senão já teríamos logo em lojas para podermos comprá-lo. O aspecto e o design faz-me lembrar um pouco o que a Samsung fez com a linha S21, ou seja, a estrutura lateral acompanha depois para tapar assim o módulo das câmeras, mas ali parece que existe ali de simetria, não sei. Temos duas cores, Volcanic Black e Emerald Forest. Pronto, é verde e preto. O Xiaomi 12 e o Xiaomi 12 Pro foi lançado, gosto muito do fator do tamanho do 12. Tenho os dois a caminho, vou ter, fiquem tentos, like, subscribe e essa coisada toda, para não perderem depois, assim que eu receber, e vai haver aí umas, pronto, mais coisas, não? Depois, temos novos portáteis da Asus, epá, uma quantidade deles e existe dois que me chamaram a atenção. Mas antes de frisar que a Asus está a apostar forte em encrens OLED, e agora já vamos ter, tipo, nas versões ZenBook 14 e ZenBook 14X, OLEDs com 90 Hz de taxa de refresh rate, não só bom para produtividade e exatidão nas cores, mas como algum gaming, depende depois da configuração que vocês fizerem, mas os dois que me chamaram a atenção é o Asus ZenBook 17 Fold OLED, ou seja, não é nenhuma novidade, é um portátil com encrens dobrável, mas agora este é o primeiro da Asus e acredito que esteja bem otimizado, tenho curiosidade, será que a Asus? Querem que eu teste? E depois é um tablet que faz-me lembrar muito o Microsoft Surface Book, ou seja, que dá para separar do teclado, mas este Rogue Flow 13 vem com uma gráfica RTX 3050 Ti no próprio tablet, com aquele fator, é um tablet, metem em qualquer sítio, depois pegam nos vossos comandos Bluetooth e conseguem jogar com uma pouca frame rate, tipo Cyberpunk, desde que não seja, as settings no máximo, Medium, Low, sim senhora, mais coisas, existem aqui outras coisas que eu quero falar. Lenovo também renovou a sua linha Legion 5 com os novos processadores, já vou depois aí essa parte de AMD contra Intel, acho que é muitíssimo bom essa rivalidade saudável para nós como consumidores, mas a Sony, para além de nos ter dado mais um concept, mais uma possível parceria da Sony com um fabricante de automóveis para nos trazer, desta vez, uma versão SUV para um carro elétrico, eles que andaram aí a produzir, não sei qual é que é o objetivo da Sony, para mostrar que conseguem fazer, mas depois, olha, está aqui, vocês nunca vão ter, ou criar tipo um hype para investidores, ou atrair outra marca grande para produzir esse carro, não sei, mas tem um bom aspecto, um monte de tecnologia lá com a Sony, era de esperar, gostaria de vê-lo é na estrada e com preço convidado. Mas, Playstation 5, VR 2, um headset com Active Feedback, Eye Tracking deve ser muito bom, principalmente no nível dos gráficos, cada vez que vocês olham para alguma coisa, vocês estão com os óculos de realidade virtual, e essa parte que o olho está a centrar a atenção, os gráficos estarem melhorados, mostraram lá tipo um demo com o jogo Zero Dawn, que os gráficos pareciam idênticos àquilo que nós vimos nos nossos monitores, mas o que deve ser depois transmitido através de realidade virtual, tem um pouco mais de resolução do que o Oculus Quest 2, que eu tenho em casa, continua a jogar, a minha filha também, acho giríssimo, e a ligação é através de um unicab USB-C à Playstation 5, e ao contrário do Oculus Quest 2, não precisamos de cabos nenhums, mas acredito que este vai depois tirar partido de toda a gráfica do poder de renderização da Playstation 5, tenho curiosidade, também os comandos tinham um aspecto assim super futurístico, foi um salto não de uma ou duas, pareceu-me ser de três gerações para a versão VR que eles tinham, de 2016, se não me engano, joguei nisso, o senti automaticamente tonto, às vezes com o Oculus Quest também sinto um bocadinho, vou parar de falar para falar do outro assunto, mas ainda dentro da Sony e da LG apresentaram novos monitores que juntam tipo OLED com ecrãs normais, ou seja, vamos ter ecrãs com exatidão, contrastes, profundidade nos pretos, essas vantagens todas do OLED, com as vantagens também do LCDs, com um brilho que podem chegar a muito mais nits do que as versões OLED que existem no mercado, ótimo para aquelas pessoas que têm, por exemplo, uma sala bem iluminada e durante o dia não conseguem ver tão bem como à noite, ou mesmo para outdoors, essas televisões devem ter um brilho excelente, uma chama-se da Sony QD OLED e da LG essa tecnologia chama-se OLED QNED, e tudo super fácil de decorar. Depois, tanto a Intel com a AMD lançaram a sua nova gama de processadoras, a 12ª geração da Intel, com gráficas integradas, que normalmente temos assim tipo 25%, 20% e depois acaba por ser tipo na realidade tipo 15%, desta vez eles dizem cerca de duas vezes mais em certos jogos, em certos cenários, aliás, a Intel vai ao ponto de dizer que a sua linha de máxima de i9 para portáteis supera a performance do M1 Max por alguma margem, ver para querer, de qualquer maneira, quando começarem a sair os reviews desses portáteis, e eu espero ter aqui alguns para testar, vão ser tempos excitantes, e a AMD também não ficou-se atrás nesses números também, tudo aquilo que vocês estão a ver, esses gráficos que eles apresentaram, é tudo na teoria, mas os saltos, que normalmente, como eu disse, são de cerca de 25%, desta vez é de duas vezes mais, principalmente no GPU, tenho muita curiosidade, super saudável, a Intel ainda não está morta, embora também tenha mudado um pouco a arquitetura, tem High Efficiency Cores e Low Efficiency Cores para depois ajudar, principalmente nos portáteis, não sei se vai ser o último ano da arquitetura x86 contra a ARM, que possa dar assim alguma concorrência, mas temos aí a chegar, tipo os iMacs Pros, com os M1s Max, Mac Pros também para aí com 32 cores e 60 GPUs e 60 vídeos, esses três vão dar a batatada com números, e depois, na prática, é o que eu tenho mais curiosidade para ver. E antes de finalizar, mais duas coisas, iPhone 14, em princípio já está confirmado o Punch All, não sei depois como é que vai ser a tecnologia do reconhecimento, o Face ID por baixo do ecrã OLED, ou se vamos ter finalmente, tipo o Touch ID, tipo no Power Button, é tão simples termos isso. E outra coisa que eu gostaria de ver era o raio do Lightning Cable, espero que aquela pressão da União Europeia para tornar o USB-C obrigatório, espero bem que sim, e depois a parte verde que a Apple tanto gosta de fazer publicidade, aí também vai ajudar porque já temos carregadores USB-C por todo lado. E por fim, da parte da BMW lançou, que não sei até que ponto é que vamos ter, ou a parte legal, vamos ter esse tipo de pintura, e em que, que muda entre branco e preto, e as imagens ao vivo, aquilo parece, tipo, ser CGI. Não parece ser real, é tão ao vivo, deve ser brutal, não faço a mínima ideia se alguma vez vamos ter aquilo, se vai ter resistência ao sol, ou se ficar muito tempo ao sol, depois aquilo queima tudo, mas que é brutal, não sei se depois também pode mudar, tipo, em vez de ser branco ou preto, ser tipo azul, vermelho, dá-me ideia que deve estar limitada, por enquanto é essas duas cores, e se alguma vez for um extra, que vocês possam comprar para um carro, não me admirava nada, parece que fosse 5 ou 10 mil euros como extra para um carro. E pronto, este foi o meu vídeo, espero que tenham gostado, vemos no próximo vídeo, tenho aí imensas coisas assim a chegar, imensos planos, imensas ideias que eu gostaria de fazer, agora em 2022, que eu sempre super entusiasmado com isto, espero que tenham gostado, e vemos no outro vídeo. Tchau! 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 Tchau!